Futebol Clube, seja muito bem-vindo, nós falamos ao vivo aqui da Arena Corinthians, você tá vendo aí a movimentação na estação de trem, né? Os corintianos vão chegando de trem, de carro, de ônibus, enfim, pra acompanhar Corinthians e Bragantino. E eles vêm para o gramado a partir deste momento. Você tá vendo aí Corinthians e Bragantino entrando aqui na Arena Corinthians. Lembrando que o Bragantino pode mudar de adversário dependendo de como se classificar aqui hoje, né? Se ele classificar no tempo normal, ou ganhando, ou empatando a partida, ele terá pela frente a equipe do São Paulo. Sus Gonçalves Dias, apita a bola, tá rolando em jogo, a última vaga para a semifinais do Campeonato Paulista. Você que curte ao vivo. Agora não houve nada, o Ralf tenta uma cavadinha em direção ao Júnior Dutra, ajeitou no peito, a virada, acabou pegando mal. Porque ele virou ali pra bater com a perna direita, ele não pegou legal na bola. Quando o Rodriguinho antecipou bem o Adenilson, briga também ali o Danilo Boné, enfiada de bola na grande área. Ficou longa pra tentativa do Léo Jaime. Recebeu o Léo, vai encarar a marcação, trouxe pro pé direito a batida, Cássio. Mais de novo em diagonal, já invadiu a grande área, tocou o Rodriguinho, cabe o tiro. Preferiu trazer pra perna esquerda, a bola foi desviada, caiu na mão do goleiro. Pela meia direita o Matheus Vital, o passe pra dentro da grande área, Clayson girou bonito, perna esquerda, batida. Inacreditável a chance que perde o Clayson. Uma linda enfiada do Matheus Vital, o Clayson teve tempo de puxar a bola, olha só. Fim do Fabiano que vai buscar a lateral do campo lá no fundo, lá vem cruzamento, Cássio. Sai pra fazer a defesa. Você tá vendo aí o Clayson? Vem, 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 vem Vitinho. Ih, rapaz, já foi. Fere voltar por dentro, Michael, Corinthians vai rodando a bola. Achou bem o Rodriguinho ali na meia, arriscou o tiro direto. Matheus Vital arranca, mantuando, vai passando lá na ponta. Matheus trouxe por dentro pra na esquerda, batida, ouviu desvio, a bola vai embora. Escanteio pro Corinthians lá pelo lado direito. O Matheus Vital é quem cobra, bola vem aberta, segunda trave, o desvio do Henrique. Fica a bola, ela quicou, perdeu velocidade, ficou ali com tranquilidade o Alex Alves para fazer a defesa. Pra linha lateral da grande área, trouxe pra perna esquerda o cruzamento na grande área. Clayson disputa, olha a sobra, Júnior Dutra! Perde outra chance, incrível o time do Corinthians. Você vai ver o Ralf, hein? Resolveu curtir uma de ponta direita. Agora, agora eu se consagro. Rolou pro Michael, deu certo, passou, Sid Clay, vem a batida! Gol do Corinthians! Sid Clay! 1 a 0, Mariega! Olha o Vitinho trazendo ali pela meia esquerda, cabe o tiro, vem a batida, ela vai embora. Sobra de novo, é da equipe do Bragantino. Schuster, sai o cruzamento na área de cabeça, o Peixoto, a bola vai pra fora! Ficou pedindo um impedimento ali o Ralf, o árbitro não marcou, bandeira também não. A melhor chance do Bragantino, hein? Levantamento, olha, por trás do zagueiro, o Peixoto subiu. Cortou pro pé direito, vai abrindo espaço, vai procurando alguém. Rolou por dentro o Michael, daí pro Rodriguinho. Recuou a batida do Matheus, do Mantua, na verdade, a bola acabou subindo muito. Pode até arriscar. Preferiu rolar pro Michael, também cabe o tiro, o balanço! Gol! Do Corinthians! Michael! O Corinthians amplia aqui na sua arena, Michael vira o jogo no placar agregado. Olha a chegada do Clayson, perna à direita, balançou, a tentativa da batida, a bola desviou. E sai, pra sorte do goleiro, ela sai, né? Porque o goleirão Alex Alves já tava caindo lá pro lado esquerdo. O árbitro aproveita para encerrar o primeiro tempo aqui em Itaquera, na Arena Corinthians. Todo mundo abraçado, a bola volta a rolar aqui em Itaquera, os últimos 45 minutos de bola rolando. A linha de fundo pro cruzamento pra área, a bola vai passando, sobrou o Júnior Dutra, Rodriguinho, desviado, a bola vai pra fora! A bola pegou no pé do zagueiro e de novo, né? O Alex Alves tava caindo pro lado direito, você vai rever. A bola sobra de novo no Michael, tem o Sid Clay partindo pelo lado esquerdo, lá vem cruzamento pro Michael, dominou, furou na primeira, na segunda batida, pega! O goleirão Alex! Defesaça do goleiro do Bragantino! Opa bem o lance, traz ali por dentro, vai fazendo fila, rolou pro Rodriguinho, trouxe pra perna esquerda, a batida pra fora! A bola passou muito perto do ângulo. E que linda jogada do Júnior Dutra, ele trouxe lá da ponta. Lá vem Bragantino, levantando a bola pra Arovitinho, a bola vem lá na marca do pênalti, o desvio, pra fora, pra fora! Olha a bola aérea! Vem pra dividida também o Schuster, recuou pro Michael, enfiada na grande área, Rodriguinho, Vital, traz pra perna à direita, abriu espaço, vem a batida, Alex Alves defendeu! Júnior Dutra, posição legal, Rodriguinho vai por dentro, a bola pra ele, ele chegou batendo pra fora! Ameira lançada em profundidade, ele vai pra cima do Lázaro, o Pedrinho vai fechando na grande área, o lançamento seria pra ele, rasga Lázaro, faz o corte e põe a bola pra fora. E aí o juiz, apita o fim de jogo aqui na Arena Corinthians!